Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Estou aqui novamente para iniciar mais uma semana de cronograma capilar com vocês Então eu gravarei as minhas três lavagens, que é segunda, quarta e sexta Eu vou mostrar tudinho, com receita caseira, meu amor Então se vocês estão curiosos para saber tudo o que eu irei fazer, é só continuar ir assistindo Pra começar, eu vou explicar pra vocês porque eu estou maquiada desse jeito Estou participando de um concurso pra ser uma das embaixadoras de uma marca de produtos de maquiagem Então eu precisava fazer uma foto pra postar no Instagram anunciando a minha participação nesse concurso E eu tirei essa foto hoje Então por isso que eu estou maquiada, não vou tirar maquiagem pra lavar o cabelo A verdade é que vai ficar tudo cagado aqui em volta Mas eu queria pelo menos no primeiro dia parecer bonitinho pra vocês, né? Agora chega de enrolação, vamos logo pra lavagem Eu já estou aqui com a minha toquinha térmica porque eu já iniciei a parte de tratamento Eu fiz a fase de pré-shampoo no meu cabelo Então eu passei um creminho de tratamento e já tenho aqui mais de uma hora, se eu não me engano Inclusive nesse meio tempo eu até aproveitei para almoçar E agora eu irei iniciar a lavagem com o shampoo O shampoo de hoje que eu vou usar é esse daqui, Diva Misteriosa, da linha Vitae, da Embeleze Essa daqui ela diz que é reconstrução e resistência de shampoo hidratante Eu vou aplicar isso daqui no meu cabelo duas vezes, massageando bastante Pra ter certeza que o couro cabelo está totalmente limpo E aí na hora da parte de tratamento eu volto aqui pra poder fazer a misturinha e a aplicação com vocês Voltei gente pra fase de hidratação Eu falei pra vocês que não ia demorar muito pra essa maquiagem ficar cagada, olha Dito e feito, já está cagando E hoje pra misturinha eu vou utilizar esse creme de tratamento aqui da Embeleze Que é o Super Vaposão da Novex Eu coloquei aqui três colherinhas dessa daqui Dessa espátula que eu uso pra poder fazer as minhas misturinhas Aqui dentro eu vou colocar meia tampinha dessa daqui De B.ol líquido Que é o B.ol específico pra cabelo mesmo Que é esse daqui ó, da embalagem azulzinha Essa embalagem vem com 50ml E aqui dentro desse prático eu vou misturar soro fisiológico, gente Tanto o creme de tratamento quanto o B.ol e o soro fisiológico Eles têm um alto poder de hidratar o cabelo Depois disso, já que tá tudo aqui Eu irei mexer bastante pra ficar bem homogêneo Eu vou aplicar primeiro de um lado do meu cabelo Depois eu vou aplicar do outro Sempre enluvando Pra ajudar com que o produto consiga penetrar com uma maior facilidade No frio E aí depois disso eu vou amarrar com um coquinho Vou colocar a tuca térmica Devo esperar aí por mais ou menos uns 15 minutos Não vou ficar muito tempo por conta do frio E aí depois eu vou lavar Vou aplicar o condicionador O condicionador que eu vou usar hoje É esse daqui da linha de hidratação profunda Que era Max Skaff Vou aplicar ele no comprimento nas pontas Depois de retirar nessa misturinha que eu vou aplicar agora Vou ficar massageando o cabelo Enluvando com o condicionador durante um minutinho Depois eu enxago e tiro todo o produto E volto pra cá pra poder finalizar o meu cabelo com vocês E aí Agora eu vou finalizar o meu cabelo E o produtinho que eu vou usar hoje pra finalizar É esse daqui, ó Que é um leave-in com proteção térmica Ele é da Embeleze Da linha Magic Lise Liso Pleno Blindagem Esse daqui já é o segundo Segunda embalagem que eu uso Desse Ele é bonzinho, só tem que tomar cuidado Na hora de aplicar Porque ele parece como se tivesse um olhinho Na composição E aí se eu passar muito produto Pode ser que o seu cabelo fique um pouco Sabe aquele aspecto de Pesado? Prontinho, gente Já estou com o meu cabelo desembaraçado Eu vou deixar ele assim Pra poder secar naturalmente Qualquer coisa, eu fico na frente do ventilador Coloco um casaco e fico lá Até ele secar Então eu vou finalizar o primeiro dia por aqui E eu volto daqui a pouco Pra mais uma lavagem Oi, gente Bom dia, boa tarde, boa noite Porque eu não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo Nesse exato momento que eu estou gravando pra vocês Eu acho que são umas 15 para as 7 da manhã Por isso que a imagem está um pouquinho Escura, talvez Mas conforme a gente vai gravando Ela vai melhorando Como vocês podem ver Eu estou aqui com uma touca térmica no cabelo Então eu fiz a fase de uma equitação noturna Por isso que eu estou com a touquinha Quando eu faço uma equitação Eu durmo com a touca Pra poder não sujar o travesseiro e tudo mais E não me incomoda na hora que eu estou dormindo, tá? E eu usei o óleo de coco Esse daqui, ó Da copra Pra poder fazer uma equitação Depois que eu experimentei esse daqui Gente, eu não quero saber de outro óleo de coco na minha vida Entendeu? Irei fazer agora a fase do pré-shampoo Pra ajudar a retirar o excesso de óleo do meu cabelo E pra fazer isso eu vou utilizar esse produtinho aqui Que é da linha Liso Do Seu Jeito Da Keramax Keramax não Da Keriforme Da Skaf Cosméticos Vou esperar aí na touca térmica Durante uns 25, 30 minutos Que é o tempo que o creme precisa Pra ele poder agir E retirar o excesso do óleo E pra shampoo e condicionador Eu vou utilizar essa linha Hidra Coco Da Salon Line Vou aplicar esse shampoo duas vezes no couro cabeludo E aí na fase de tratamento Eu volto pra poder continuar com vocês E aí na fase de tratamento Alguns momentos depois Voltei gente Já estou com meu cabelo lavado duas vezes com shampoo Agora nós vamos pra fase de tratamento E hoje eu vou seguir a fase de nutrição do cronograma Tanto que eu já comecei com a humectação noturna E agora eu vou pra fase de tratamento Pra tratamento eu vou usar esse produtinho aqui Que é o creme de tratamento da Novex Que é o Dr. Ricino Ele tem óleo de ricino como seu principal componente Por isso que entra aí pra fase de nutrição E aqui dentro do meu potinho Eu peguei quatro coisinhas desse daqui De creme E coloquei aqui dentro Não foi tipo tão cheia Por isso que eu coloquei quatro E aqui pra misturar Eu vou utilizar azeite de oliva Que entra pra fase de nutrição também Só que aí eu vou medir Uma colherzinha dessa daqui Cheia Que no caso Aqui Aqui Uma colherzinha E aí eu só misturo E agora eu vou dividir o meu cabelo ao meio Vou começar aplicando de um lado Depois eu aplico do outro Vou fazer um coquinho Vou colocar a touca térmica E vou esperar aí por uns 15 minutinhos E aí eu retiro todo o produto Nem enxago E vou pro condicionador Vou utilizar esse daqui Da linha Hidra Coco Da Salon Line É o condicionador Daquele shampoo Que eu utilizei mais cedo Estou de volta, gente Pra poder finalizar o meu cabelo com vocês Eu vou utilizar esse creme de pentear aqui Da Keramax Skaff Da linha Minutos Mágicos É da fase de nutrição do cronograma Ele tem óleo de amela Óleo de jujoba E aloe australiana na composição E ele é indicado pra cabelos ressecados E fragilizados Isso mesmo Ressecados e fragilizados Eu resolvi pentear ele pra trás Porque provavelmente eu vou ter que sair hoje à tarde Pra comprar um remédio da minha cachorra Então pra ajudar a facilitar um pouco a minha vida Eu já gosto de pentear ele pra trás Porque ele já seca assim E aí na hora de prender Fica muito mais fácil Pra eu conseguir alinhar o máximo possível Dos meus fios E vou finalizar a segunda lavagem por aqui E daqui a alguns segundos eu volto pra poder fazer a terceira e última com vocês Oi gente Tô aqui de volta Para a última lavagem dessa semana Graças a Deus Porque eu não aguento mais Molhar meu cabelo nesse frio Que eu estou sentindo Vou começar com a fase de pré-shampoo E pra isso eu vou utilizar esse creminho aqui Novamente Que é o Liso do Seu Jeito Da Keraform Skaff Então eu vou passar isso daqui Em todo o comprimento nas pontas Vou fazer um coquinho Colocar a touca térmica Vou esperar aí de 25 a 30 minutos E iniciar a lavagem Pra lavagem de hoje Eu vou utilizar esse shampoo aqui Que é da linha Minutos Mágicos Da Keraform Skaff Dessa vez eu vou utilizar o shampoo e o condicionador Porque eu farei a fase de nutrição novamente Só que dessa vez, gente Eu não vou fazer misturinha caseira Vai ser bem simples em um mês Eu vou utilizar um creme de tratamento Mas nada Eu vou utilizar um creme de tratamento Estou de volta, gente Abstraiam aí os cachorros latindo Porque agora até que eles estão um pouco mais calmos Já lavei o cabelo duas vezes com shampoo E agora eu vou pra fase de tratamento Eu vou utilizar esse creminho aqui Que é o potão desmaiado da Scala Que é o que tem 3 horas na composição E eu sinto que meu cabelo fica super escorrido Alinhado Com um cheirinho, gente Maravilhoso e bem baixinho Como eu não acho que esses potes da Scala São extremamente potentes Tipo, que dá aquele tratamento power No nosso cabelo Eu gosto de deixar o tempo máximo Então eu vou deixar os 15 minutinhos na touca E aí depois eu vou enxaguar Retirar todo o produto E passar o condicionador Eu vou passar esse daqui Que é da linha Do shampoo que eu utilizei Que é do Minutos Mágicos Da Keraform Skaff Na verdade, da Kera Max Skaff É porque são vários que era, gente Que eu, às vezes eu me confundo Ele é muito bom Ele tem um cheirinho maravilhoso, gente Doce, doce, doce Que só Jesus entende Doce, doce Doce, doce Voltei, gente Já com o cabelo Totalmente lavado Agora eu vou finalizar E pra fazer isso Eu vou utilizar Esse olhinho extraordinário Da Eucervo E aí, na hora de aplicar Eu gosto de aplicar Doce, doce, doce Doce, doce, doce Doce, 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 doce Aí depois eu venho E aplico assim, ó Na frente, volta Dou uma tensãozinha nas pontinhas Porque eu quero que todo o cabelo Receba o produto Doce, doce, doce E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixem o joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixa aqui nos comentários E deixem os próximos vídeos O que vocês acharam do vídeo de hoje Eu quero saber se vocês estão Se vocês preferem, na verdade Esses vídeos assim De lavagem, de cronograma Onde eu mostre A lavagem Aplicando shampoo Aplicando o condicionador E tudo mais Ou se vocês preferem Um estilo de vídeo igual a esse Onde eu mostro só a aplicação Onde eu falo qual é o produto Que eu vou usar Mas eu não mostre A lavagem em si Lá no tanque E tudo mais Eu vou finalizar o vídeo por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau Tchau